Bairro Paraíso, sede de moradores do Bairro Paraíso, exatamente aqui na rua Rivalino Henrique, na cidade de Araguari. E nós vamos falar pra você da Roda de Pagode, que é um dos vários projetos envolvidos pela Cufa Araguari. O objetivo desse projeto é mostrar os talentos da nossa cidade. Vai acontecer uma final em Uberlândia? Está acontecendo eliminatórias em Uberaba, em Ituiutaba e também na cidade de Araguari. E aqui, na sede, acontece já a eliminatória. E o Zulu vai contar pra gente como é que está a expectativa. E depois dessa eliminatória, depois do grande evento, vai ter também uma gravação de DVD, hein, Zulu? Exatamente. A expectativa é muito grande. As inscrições podem ser feitas no blog www.festivaldepagodeud.blogspot.com A inscrição é R$ 50,00 por banda e a música tem que ser inédita. É só fazer a inscrição. A eliminatória aqui de Araguari está marcada por dia 28 de abril, exatamente aqui nesse espaço, a Associação dos Moradores do Bairro Paraíso, que inclusive é um berço samba. Foi exatamente aqui que foram feitos dez desfiles onde se sagrou campeã a Escola de Samba Unidos do Paraíso. É importante falar também que esse projeto, né, Zulu, tem uma questão de um grande cunho social também, né? Exatamente, porque a ideia é a gente dar visibilidade a pessoas, a grupos, né, que não tem essa visibilidade. Às vezes tem lá um bom trabalho, mas não tem oportunidade de mostrar esse trabalho. O Festival de Pagode é exatamente para que as pessoas tenham oportunidade, oportunizar, né, para que os grupos tenham uma vitrine para poder mostrar o trabalho deles. Zulu, e Araguari já tem o seu destaque aí para poder ir direto para o Rio de Janeiro, participar do projeto, que é tão sonhado por todos? Tenho, eu não posso falar, né? Você compromete. Eu tenho que ser neutro. Mas acontece o seguinte, nós vamos ter a eliminatória aqui. Lá em Uberlândia acontece a final com os sinalistas de cada etapa, né, de Uberaba, de Itoitaba e de Araguari e mais de Uberlândia. Quem ganhar em Uberlândia grava CD, o CD vai ter a divulgação. E ainda, através da Cufa, nós vamos levar para poder participar do Favela Festival, que acontece no Rio de Janeiro, da Cufa Nacional. E ainda, através da Cufa, nós vamos levar para poder participar do Favela Festival, que acontece no Rio de Janeiro, da Cufa, nós vamos levar para poder participar do Favela Festival, que acontece no Rio de Janeiro. E ainda, através da Cufa.